Quem é essa descabelada que tá aqui na banheira? Hoje vamos dar banho shih tzu do focinho cor de fígado. Geralmente quando o seu shih tzu é dessa cor, ele tem o focinho fígado e também os olhinhos claros. A pelagem fígado é uma das mais raras entre essa raça. Muitas pessoas com dúvidas aqui nos comentários pra saber se o seu cachorrinho é shih tzu ou não. A principal característica do shih tzu é a distância entre a trufa do nariz até os olhos. Essa distância tem que ter no máximo 2cm. Se você não pretende levar no pet shop, capricha na escovação. Você sabia que o símbolo do amor impossível é o shih tzu? Há uma lenda entre uma princesa chinesa e um mongol que se apaixonaram, porém o casamento era impossível de acontecer. Então o casal resolveu cruzar um legítimo representante da China, o pequinês, com o Lhasa Apsu, originário do Tibete. Da união dessas duas raças surgiu o shih tzu, simbolizando tudo o que há de melhor nas duas culturas e no amor entre dois povos. Duvido você ter uma fofura dessa em casa e não falar fininho com ele. E aí meu amor? Coisa linda de mamãe. E aí meu amor? Coisa linda de mamãe. Se Johan da 그거 cut nhưng com o amorto da vida. Tchau.